Música Bem-vindos ao Horaça Tuba S.A. dessa semana, mais uma vez, num programa especial, onde nós queremos colocar você, telespectador, ou seja, acionista do Estado de São Paulo, a par dos pré-candidatos ao cargo de gestor da segunda maior empresa do país, que é o Estado de São Paulo. E nós trazemos aqui, essa semana, o Dr. Paulo Skaff, presidente da Fiesp, ainda em exercício, quando esse programa estiver indo ao ar, que quer mostrar um pouco do que é ser um grande gestor, gestor que foi na vida e que também foi junto à Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que está sendo até agora, e aquele que pode gerir esse negócio com o Estado de São Paulo. Sempre aqui, na ilustre presença do meu amigo Caio. Caíto, a palavra está contigo. Está jóia. Rodrigo, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui contigo. Paulo, um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade, veio aqui inaugurar algumas escolas, do SESI, SENAI. SESI, SENAI ou sou SESI? Eu inaugurei em Mirandópolis, SESI, Andradina, SESI e temos investimentos no SENAI de Arassatuba, Birigui. Aliás, Birigui já inaugurei. E investimentos no SESI, Arassatuba e Birigui. Muito bem. Bom, aproveitando essa. As inaugurações dos últimos dias foram Mirandópolis e Andradina, foram escolas do SESI. É jóia. Muito bem. Então, aproveitou essa agenda, deu essa oportunidade para bater esse papo conosco, né, Rodrigo? E vamos lá conhecer um pouquinho mais do Paulo Skaff, hoje presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Paulo, conta a sua trajetória até chegar à Fiesp e explica, aproveita e explica um pouquinho o que é a Fiesp, para quem não conhece. E se puder passar pelos 13 anos de idade, na primeira música da Código de Minas, seria interessante. A Fiesp, eu vou começar pelo fim. A Fiesp é a Federação das Indústrias de São Paulo, ela representa a indústria de São Paulo através dos sindicatos das diversas categorias econômicas. Então, a indústria automobilística tem o seu sindicato, a indústria texto tem o seu sindicato, a indústria de borracha tem o seu sindicato, são em torno de 130 sindicatos, para ser exato, são 133 sindicatos que representam os diversos setores da economia paulista. O presidente da Fiesp preside também o SESI e o SENAI de São Paulo. Eu, como presidente da Fiesp, sou o presidente do Conselho Deliberativo do SENAI e do Conselho Deliberativo do SESI e também diretor regional do SESI. Esses são os braços educacionais da indústria de São Paulo. O SESI e o SENAI, este ano, oferecerão juntos um milhão e meio de matrículas. O SENAI na formação profissional e o SESI na educação básica. Então, o SENAI tem cursos de aprendizagem técnico, cursos superiores de tecnologia e o SESI, o ensino fundamental. Quando eu entrei no SESI, na verdade, quando iniciou o meu mandato, o SESI só tinha uns oito anos do ensino fundamental em meio período. Aí nós implantamos o nono ano, o ensino fundamental em tempo integral e implantamos o ensino médio e também cursos técnicos no SESI que o SENAI oferecia. A verdade é que este ano serão um milhão e meio de matrículas. Investimos muito no SESI e no SENAI em novas escolas, foram 100 novas escolas, 100 novas escolas do SESI, além dos investimentos no SENAI em novas escolas, laboratórios, faculdades, enfim, um grande investimento em educação. Como a nossa visão é educação completa, educação em tempo integral, é por isso que nós investimos também muito na cultura, no esporte, porque na nossa visão a educação não é só, é importante o português, a matemática, mas é importante a educação no esporte, a educação na alimentação, a educação nas atividades culturais e por essa razão que o nosso projeto é o ensino em tempo integral. A criança chega cedinho na escola e sai no final da tarde. E durante todo o dia tem atividades na sala de aula, na quadra de esportes, culturais, enfim, se alimenta, tem três refeições. É aquela educação completa, educação do exemplo, do bom exemplo. Então, a Fiesp, ela tem, vamos dizer, entre seus braços o SESI e o SENAI e todos representam a indústria de São Paulo. Quem dirige, quem banca, quem administra o SESI e o SENAI de São Paulo é a indústria, através da presidência da Fiesp, através do presidente da Fiesp. E a Fiesp defende outras bandeiras. A Fiesp tem uma quarta entidade, que é o Siesp, é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. É uma sociedade civil que é composta de aproximadamente 10 mil empresas. E eu diria, sim, que são entidades irmãs, a Fiesp e o Siesp. Uma é a sociedade civil, outra é uma entidade sindical. No caso do Siesp, representa somente as empresas filiadas, a ela que são em torno de 10 mil. E a Fiesp representa toda a indústria de São Paulo, através dos sindicatos, como já disse, das categorias econômicas. A Fiesp defende muitas bandeiras. Por exemplo, o final da CPMF, o chamado Imposto do Cheque, no final de 2007, já era considerado como certa recriação pelo governo da CPMF. Nós fizemos uma campanha nacional e conseguimos sensibilizar o Senado Federal. E não foi criada, recriada a CPMF. Ficaram 200 bilhões de reais em quatro anos, porque era uma emenda constitucional para os quatro anos seguintes. Seria 2008, 2009, 2010 e 2011. O total daria 200 bilhões, aproximadamente, de arrecadação que foi no bolso da sociedade. Tivemos aí algumas bandeiras mais recentes, por exemplo, do ano passado, ano retrasado, como a campanha de energia preço justo. O resultado foi a redução de 20% na conta de luz de todos os brasileiros. Não só da indústria, não só dos hospitais, ou desta televisão, mas de todas as residências e não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Essa foi uma campanha também promovida, liderada. Fomos em audiências públicas, fizemos campanha televisiva com sucesso. Fizemos a campanha também na questão do IPTU na cidade de São Paulo. No finalzinho do ano passado, tivemos sucesso, uma medida, conseguimos uma liminar e evitamos o aumento abusivo do IPTU na capital de São Paulo. Fizemos campanha para retirar os impostos alimentos à cesta básica, para a modernização dos portos brasileiros, que, imagine só, exportar uma geladeira para um porto do Brasil, os custos portuários são em torno de R$ 150. Um porto competitivo do mundo custa R$ 50. Então, nós conseguimos aprovar a MP dos portos, que visa aumento da concorrência aos terminais privados poderem ter cargas, vamos dizer, se movimentarem cargas próprias e de terceiros, que não podiam. Com isso, aumenta o movimento, a capacidade, a concorrência, os investimentos, baixos custos, enfim. Então, são muitas batalhas que a Fiesp e o Siesp travam e um trabalho fortíssimo na educação, na formação profissional, através do SESI e do SENAI. Agora, conta um pouquinho rapidamente, Paulo, a questão de como você chegou à Fiesp. Qual que era o seu segmento de gestão, o que você trabalhou e como é que você entrou na Fiesp? Eu tive a minha vida, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu estava comentando com você, você citou aí a questão dos 13 anos, porque eu, quando estava no colégio, o meu pai, vamos dizer, ele sempre não havia necessidade de eu trabalhar com 13 anos. Ele tinha condições financeiras e tal. Mas eu gostava sempre muito de trabalhar. Então, ainda quando estava no colégio, eu estudava período integral, foi aí que eu me inspirei, quando eu entrei no SESI, de querer implantar o ensino integral, porque eu tive essa oportunidade e meus cinco filhos também. E aí, quando você saia de férias, eu estou me contando uma história de 13 anos de idade, 12 anos de idade, eu procurava as lojas de brinquedo, porque normalmente lojas de brinquedo admite mais balconistas, porque aumenta muito o movimento no mês de dezembro, para poder fazer um bico e trabalhar no mês de dezembro e tal. Então, eu sempre procurei por trabalho. Comecei a trabalhar cedo, enfim, eu fui emancipado pelo meu pai para poder ter a participação já numa empresa. Trabalhei durante muitos anos, 22 anos da minha vida, foquei mais nos negócios, trabalhava no setor têxtil, assim, mergulhado no setor têxtil. E depois eu redirecionei os meus negócios para a indústria da construção, para outros tipos de atividade, para liberar um pouco do meu tempo, para fazer aquilo que eu gosto, que está na minha natureza. Eu, quando estudava no colégio, estudei, como já disse, em semi-interno, eu sempre era presidente do Grêmio, da classe, enfim, eu sempre gostei disso. Quando cumpri o meu serviço militar, fiz o CPR de São Paulo, sou o segundo tenente da reserva do Exército Brasileiro, na época fui presidente também do Grêmio, do CPR, então eu sempre estive ligado a essas coisas. Então, em um determinado momento da minha vida, eu redirecionei os meus negócios para ter um tempo mais disponível, porque não adianta você ter uma empresa média que dependa de você, você não tem condição, você precisa trabalhar 10, 12, 14 horas por dia só naquilo. Consegui redirecionar, reconduzi meus negócios, com isso foi eleito presidente da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Na época o setor estava muito desunido, nós conseguimos unir a cadeia produtiva toda, conseguimos estimular investimentos, houve a modernização do setor, a promoção da moda brasileira, foram os anos que as nossas modelos tiveram projeção internacional, nós promovemos muitos eventos, a produção de algodão, a indústria colaborou com a agricultura, quando eu entrei na ABIT, a produção de algodão era em torno de 300 mil toneladas e o consumo 700 mil, quando saí era perto de um milhão de toneladas, ou seja, nós tínhamos superávit, consumir, era um alto suficiente e havia uma sobra ainda para exportação, enfim. Então, essa união da cadeia, essa modernização, essa busca da exportação, promoção de exportação, a nossa balança comercial passou a ser superávitária, enfim. E a promoção da moda, das marcas, foi muito boa. Esse trabalho na ABIT me credenciou, foram seis anos, como presidente da ABIT e do Sindicato Texto do Estado de São Paulo, me credenciou a ser um candidato a presidente de oposição na Fiesp. Ninguém acreditava que seria possível uma candidatura de oposição na Fiesp. No entanto, eu fui eleito com 60% dos votos e fui reeleito, e aí é o que me deixa muito mais satisfeito. Na ABIT eu fui eleito no primeiro mandato, havia, vamos dizer, uma ansiedade de renovação na ABIT, eu vim com uma renovação, conseguimos fazer um trabalho muito legal e minha reeleição foi automática, foi por unanimidade. E na Fiesp eu fui eleito com 60% dos votos e reeleito com 99,8% dos votos, por duas vezes. Depois fui eleito presidente do Fiesp também. Enfim, e assim, estamos no dia de hoje e, nesse momento aí, até com uma expectativa nos próximos dias de me licenciar da presidência da Fiesp, do Fiesp, do SESI, do SENAI e colocar o meu nome a partir de 2 de junho à disposição do PMDB como um pré-candidato ao governo de São Paulo. Então, nós vamos encerrando esse bloco de introdução. Você passou a conhecer um pouco mais do Paulo Skaff enquanto presidente da Fiesp. E a gente termina o bloco de introdução e vai para o bloco mercado. E no bloco mercado nós gostamos de conhecer a concorrência. Então, nós vamos querer saber os pontos de vista do futuro gestor pré-candidato à gestão da empresa Estado de São Paulo com relação à estratégia de gestão desse negócio Estado de São Paulo frente aos concorrentes e estados vizinhos. Até o próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Uma semana muito nobre. Mais um candidato, assim, um pré-candidato. Alguém que tenha interesse, assim como eu teria, se eu tivesse a oportunidade, de gerir a segunda maior empresa do Brasil, o Estado de São Paulo. E nesse bloco mercado, nós gostamos de saber, né, Caio? Quem são nossos concorrentes? A gente conhece bem. Você que está nos assistindo fica pensando, poxa, por que é o Dourado? Uma das maiores empresas de celulose hoje do país. Foi parar lá em Três Lagos, da América Latina. Usa a nossa estrada Rondon, que nós, paulistas, pagamos impostos para fazer. A gente paga o pedágio para andar na nossa estrada e a pessoa produz lá em Três Lagoas e passa pela gente e vai usar o nosso Porto de Santos para exportar esse material. Nós gostaríamos de conhecer de uma pessoa que conhece de gestão, que conhece de empresas, porque preside a Fiesp. Então, esse é um assunto que você tem que nadar de braçado, Paulo Skaff. Diz para nós. É possível reverter esse quadro? É possível trazer essas indústrias que foram para o Mato Grosso, ou pelo menos parte das filiais que se pretende construir lá, trazer para cá, para a nossa região? Certamente o que você se refere é a conhecida guerra fiscal. Isso. Então, se nós tivermos esses anos todos essa guerra fiscal, foi uma pena, porque, sem dúvida nenhuma, o Estado de São Paulo se prejudicou. A Arassatuba, essa região, como você falou, muitas empresas se deslocaram para Três Lagoas. E o que precisa é acabar com a guerra fiscal. A solução é o fim da guerra fiscal. Como é que você termina com a guerra fiscal? Quem legisla sobre transferências interestaduais, sobre o ICMS interestadual, é o Senado Federal. Você não precisa nem de uma reforma tributária, você precisa apenas de uma resolução do Senado Federal que transfira o ICMS, que hoje é cobrado na origem, para o destino. No momento em que você transferir para o destino, você tirou a ferramenta que o Estado tem para dar incentivo fiscal. Eu vou explicar melhor. Então, você tem o Estado, por exemplo, que ele utiliza. Ele hoje, quando fatura, uma nota, quando fatura de Três Lagoas, ou de Goiás, ou de alguma outra região que dê incentivo, o ICMS, ele é cobrado na origem. O Estado de origem tem, é 12%, ele tem os 12%. Então, ele vai lá e estimula. Fala, olha, não precisa pagar 12%, pagar 3%, faz de diversas formas isso. E cria a guerra fiscal, está certo? Quando você transfere o ICMS da origem para o destino, ou seja, é cobrado, em vez de 12 na origem, apenas uns 4. E os outros 8 no destino, esse Estado de origem já não tem mais essa ferramenta na mão. E aí, ele não tem como dar o incentivo. Aí, acabou o incentivo. Então, isso significa o fim da guerra fiscal. A guerra fiscal prejudica muito e prejudicou muito São Paulo, não tenho a menor dúvida. Então, sem dúvida nenhuma, o que deve ser feito é aprovar uma resolução no Senado Federal, no sentido que esse ICMS, que hoje é cobrado na origem, passe a ser cobrado no destino. Com isso, você tira a ferramenta principal que os governadores têm de manter essa guerra fiscal, que acaba prejudicando a todos os Estados. Porque mesmo os Estados que dão os incentivos, alguns Estados acabam dando tanto incentivo que não tem condição de cumprir os incentivos. Então, esse é um modelo esgotado. Durante alguns anos, vamos dizer, se você pegar há 20 anos, há 15 anos, poderia ter alguma coerência. O Nordeste do Brasil, o Norte do Brasil, precisava se desenvolver. Nós somos paulistas, nós amamos o Estado de São Paulo, mas somos brasileiros, acima de tudo. Então, você avaliar de uma forma equilibrada que havia necessidade de desenvolver as diversas regiões do país. Então, houve incentivos para essas regiões, mas esse modelo se esgotou. Então, o que deve ser feito imediatamente? E, sem dúvida, um governador do Estado, ele tem que ter a liderança e a força política suficiente para aprovar uma resolução dessa no Senado Federal, permitindo que a guerra fiscal termine. Perfeito, Paulo. Isso aí é uma boa saída e bem direcionada. Você tem uma resolução para a pergunta. E no caso, por exemplo, da Eldorado, que o celulose não vem para o destino São Paulo e vai para fora? Para o exterior. Para o exterior. Então, só ganha o Estado do Mato Grosso. Usa a nossa Rondon, passa aqui na porta da nossa casa e passa, chega até, atravanca o Estado de São Paulo inteiro, levando essa celulose, que nem vai pela Rondon, vai pela ferrovia que passa aqui no Estado de São Paulo, vai pela nossa hidrovia, mas que, de qualquer forma, usa o nosso Estado. E nós perdemos a grande oportunidade, porque todos os telespectadores que nos assistem hoje, arassatubenses, empresários e não empresários também, sabem o custo que é para a nossa região ter perdido a Eldorado e outras empresas para Três Lagoas. Era para a Arassatuba hoje ser maior que o Rio Preto, se essas empresas estivessem sediadas aqui. E nós perdemos, vamos dizer, essa grande oportunidade da história de Arassatuba. A questão também que eu gostaria de ouvir de ti é, vai existir, por exemplo, o que nós perguntamos para o seu colega, Alexandre Padilha, alguma maneira de, vai transitar pela Rondon, que se é empresa do Estado de São Paulo, é mais barato. Se é empresa do Estado vizinho, tem uma sobretaxação. Como é que você vê uma hipótese dessa? Não, você não pode, você está, na primeira explicação que eu dei, é o incentivo fiscal que gera a guerra fiscal. Quando você está falando de uma empresa exportadora, já não tem influência nenhuma essa questão fiscal tributária. Não, não tem a questão fiscal, mas se ela estivesse aqui em Arassatuba... Então, mas se ela não está em Arassatuba, por que ela não está em Arassatuba? Então, por que ela não está em Arassatuba? Mas por que? Eu pergunto a você. Por que? Você conhece aqui a situação... Porque provavelmente tem muito mais incentivo lá. Essa empresa, essa empresa pontual, o caso pontual dessa empresa, eu precisaria perguntar para eles qual estímulo que eles tiveram para se mudar para lá. Normalmente, o estímulo que muda para Três Lagoas, sai de São Paulo para Três Lagoas, é o estímulo fiscal, tributário. Ou seja, aqui tem que pagar ICMS, quando emite uma nota de Arassatuba para outro Estado, para São Paulo, paga ICMS. Lá de Três Lagoas tem um incentivo fiscal. Agora, se você me fala que é uma empresa que exporta 100% da sua produção, ela na exportação não tem imposto. Então, não faria diferença. Precisa ver quais foram os casos particulares dessa empresa. Vamos trazer fora da Eldorado, que exporta, mas também usa aqui regionalmente. Mas vamos pegar, por exemplo, o caso da Mabel, que é uma empresa de bolacha. O grande mercado consumidor é o Estado de São Paulo. A Mabel é uma empresa de Goiás, não é isso? E ela tinha uma fábrica em Arassatuba e se mudou. Ela nem chegou a abrir aqui em Arassatuba, ela já foi abrir em Três Lagoas. Isso é para exportação? Não, não. Para vender. Aí é o caso inicial. Sim, é fiscal. A origem é a rede fiscal. Mas ele não tem que transitar? Essas bolachas não tem que transitar por nossas estradas? Mas o que leva ela a se instalar em outro Estado é para ter a vantagem do imposto fiscal. Você tem duas formas. Uma, lógico, existe um comunicado de São Paulo, que é o comunicado 36, que você pode glosar o crédito. Uma vez que lá está tendo incentivo, você glosa. Mas aí fica um outro tipo de guerra. Você sai de uma guerra fiscal para uma encrenca, uma guerra. Muitas empresas que estão em outros estados, também estão no Estado de São Paulo, aí vem multas milionárias e tal. Qual é a solução? A solução, você me perguntou de solução. Sim. Não de encrenca, porque já se tem muitas dificuldades. A gente precisa simplificar a vida das pessoas. A solução é você, através de uma resolução do Senado, passar o ICMS da origem para o destino e tirar a ferramenta principal que os governadores têm de dar incentivo fiscal. Essa é a solução. Agora, até que isso aconteça, você tendo a certeza que há um incentivo fiscal em outro Estado, no momento que a mercadoria é transferida para São Paulo e vem com um ICMS, uma nota, por exemplo, de 12%, mas o recolhimento na origem foi só de 3%, por incentivo, você pode glosar o crédito dos 12%. Ou seja, na hora da empresa vender para um cliente aqui no Estado de São Paulo, esse cliente não vai poder se acreditar de 12%. Esse crédito pode ser glosado. E isso, aliás, muitas vezes acontece. A Secretaria da Fazenda glosa através do comunicado 36. E agora, a solução mesmo é acabar com essa ferramenta, esse instrumento que os governadores têm de ter o ICMS na origem. Quando você passa para o destino, acabou a guerra fiscal. Aí nós nos livramos dessa. Skaf, para você responder no próximo bloco, foi colocado aqui o ponto de vista com relação à causa, que é a guerra fiscal e, de fato, é o que leva, prioritariamente, as empresas para o Estado vizinho. No entanto, a conta que o empresário faz é o seguinte, tudo bem, eu tenho um benefício fiscal naquele Estado, eu vou para lá até o ponto em que as vantagens que eu tenho nesse Estado, que é o Estado de São Paulo, forem menores do que aquela oferecida pelo Estado vizinho. Nem estou falando de questão fiscal. Tem outras vantagens que nós, empresários, buscamos, certo? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quais medidas poderíamos tomar aqui no Estado de São Paulo para evitar a evasão de empresas para Estados vizinhos, não com guerra fiscal, mas com medidas de melhoria para os empreendedores aqui no nosso Estado. No próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçato B.S.A. Hoje aqui com o Paulo Skaf, nos concedendo essa boa conversa, certo, Rodrigo? Perfeito, perfeito. E começando o bloco pimenta, a gente encerrou o bloco anterior falando a questão, essa grande polêmica que tem da guerra fiscal e o quanto isso drena investimentos de Estados como o nosso, como o Estado de São Paulo. E a questão que eu fiz foi o seguinte, o que mais, além da guerra fiscal, que, puxa, a gente não quer guerra, você mesmo disse, somos uma nação, somos um país só. O que além disso pode ser feito? Até porque, puxa, dependemos, questões fiscais dependem de Senado e não se sabe quanto tempo leva para resolver isso. Quer dizer, já estão esperando isso há muito tempo e não se resolveu. O que além disso é possível fazer? Olha, eu quero te dizer o seguinte, ou você trabalha nos efeitos ou você trabalha na causa. O principal incentivo que leva, quando você fala em guerra fiscal, tanto é que chama guerra fiscal, o principal incentivo que leva empresas a saírem de São Paulo, no caso aqui da região, pela proximidade de Três Lagoas, irem para Três Lagoas, é questão fiscal, tributária. É incentivo fiscal. Essa é a principal razão. Então, se esse é o problema, a solução, a causa verdadeira, não adianta ficar mexendo nos efeitos. Por exemplo, quando você glosa o crédito que vem, você está mexendo nos efeitos. Tem um problema, então você cria um outro aqui. E aí fica o problema acumulado, e fica o problema. Muito bem. A causa é você acabar com a guerra fiscal. Essa é a força. E eu discordo de você que seja uma coisa, uma resolução do Senado Federal, uma mobilização política forte, de uma liderança forte. E eu entendo que o governo, o governador de São Paulo, tem que ser uma liderança forte em São Paulo e no Brasil. É assim, o Estado de São Paulo não é um Estado que possa aceitar que o seu governador não seja uma forte liderança política no Brasil. Certo? Não teria tanta dificuldade de aprovar uma resolução do Senado Federal, passando para o destino, o ICMS. E eu quero te dizer que, inclusive, está encaminhando uma grande negociação, vamos dizer, com outros Estados, no sentido do fim da guerra fiscal. Então, não creio que seja uma coisa assim para tanto tempo. Enquanto a causa for essa, você não eliminar a causa, porque em todos os problemas, quando você fica trabalhando o efeito, é que nem uma doença. Você fica passando aí, tratando o efeito e não vai na causa, não resolve nunca. Mas enquanto você, o tempo que for necessário para resolver a causa, o efeito é isso que é feito. No sentido de glosar créditos, no sentido, realmente, de fazer com que não seja vantajoso as empresas irem, enfim, correm risco das vantagens passarem a ser desvantagens. Agora, eu quero dizer que o Estado... As vantagens lá são maiores do que as daqui. O Estado de São Paulo, ele tem que oferecer, o Estado de São Paulo tem que oferecer. Aqui é uma característica pela proximidade com o Mato Grosso do Sul. O mesmo não ocorre com a mesma intensidade em cidades e regiões de São Paulo, que sejam um pouco mais estantes. Aqui é um convite muito próximo. Então, aqui, para eliminar, tem que acabar com a causa. Mas uma coisa importante na sua pergunta é o seguinte, o que poderia ser feito enquanto gestor dessa empresa, esquecendo a questão fiscal, esquecendo essa questão fiscal, como é que nós poderíamos melhorar essa empresa, Estado de São Paulo, que acho que essa é a sua pergunta. Por exemplo, nós temos aqui em Aracatuba, Aracatuba é uma cidade muito bem localizada geograficamente, porque nós temos ferrovia, rodovias e hidrovia. Isso. E continuamos estagnados. Como fazer, como o Estado de São Paulo, enquanto empresa, poderia olhar para essa unidade de produtiva dela, chamada Aracatuba, e falar, não, olha, se eu fosse gestor desse negócio do Estado de São Paulo, eu olharia para Aracatuba com o seguinte olhar, eu faria tal coisa. Já parou para pensar sobre isso, Paulo? Você sabe, o Estado de São Paulo, ele não tem um plano estratégico de desenvolvimento, e deve ter. Você vê que há um acúmulo, uma concentração muito grande da região metropolitana de São Paulo. é uma região que percentualmente, em relação ao território paulista, é pequeno e mora metade da população. Você tem 20 milhões de habitantes que moram concentrados lá. Aí fica um trânsito infernal, você tem dificuldades tremendas no transporte público, uma qualidade de vida ruim para muitas pessoas que levam três horas para ir, três horas para voltar. Mas por quê? Porque não há um programa estratégico de desenvolvimento onde se aproveite a cada vocação regional e se explore essa vocação regional. É importante que todas as regiões do Estado de São Paulo tenham suas oportunidades de emprego, de trabalho, de bom emprego, de bom trabalho, aproveitando suas vocações e, ao mesmo tempo, também tenham boa escola, bom hospital, para que não haja necessidade das pessoas que precisam uma boa escola ter que se deslocar. Precisa um bom hospital, tem que se deslocar. Precisa arrumar emprego, precisa se deslocar. E, no final, prejudica muito a qualidade de vida das pessoas. Então, eu diria que São Paulo não tem e precisa ter um plano estratégico de desenvolvimento e, dentro desse plano estratégico, a cidade de Aracatuba, a região de Aracatuba, sem dúvida nenhuma, terá suas vocações, terá, vamos dizer, a sua oportunidade e o estímulo para que, realmente, dentro da sua melhor vocação, usando os seus recursos, possa se desenvolver, possa gerar empregos, oportunidades, para que as pessoas possam ter, vamos dizer, aqueles que são de Aracatuba, são dessa região, possam encontrar o seu futuro na região, não precisam estar se deslocando para cá e para lá. Vamos encerrando esse bloco pimenta, vamos partir para o bloco tendência e eu gostaria de saber do Paulo Skaff o seguinte, a Logon, Petrobras, estaria abrindo aqui em Aracatuba, uma parte de distribuição de etanol e eu gostaria de saber qual é a visão estratégica do estado de São Paulo com esse porto de distribuição aqui da Logon e mais estaleiro. Até o próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Aracatuba SA, essa semana entrevistando o futuro provável pré-candidato à gestão do estado de São Paulo enquanto empresa. Paulo Skaff, presidente da Fiesp e que quer concorrer a tomar conta desse negócio que é um dos maiores negócios do Brasil, ou seja, o segundo maior negócio do Brasil, que é o estado de São Paulo. Deixa eu uma pergunta no último bloco, Paulo, que é para saber o seguinte, um dos maiores anseios da população da região de Aracatuba é com relação ao estaleiro, à hidrovia Tietê-Paraná, transportar um dos produtos de maior potencial industrial que é o álcool. É uma vocação natural da região produzir álcool, produzir etanol. E açúcar também. E açúcar e transportar isso pela hidrovia Tietê-Paraná. Nós gostaríamos de saber, então, de uma pessoa que gere ou quer gerir o estado de São Paulo, qual a visão estratégica disso? E como ajudar a alavancar isso? Bom, Rodrigo, eu entendo a sua figura que você faz de negócio, mas longe de um estado como São Paulo de um governo ser um negócio. Precisa dar cuidado com esse negócio e comparar o negócio, porque o que nós não podemos é exatamente o que uma das grandes reclamações é que muitas vezes usam o governo para fazer negócios. Então, eu tomo um pouco de cuidado para responder que eu entendo que governar um estado está longe de tratar de um negócio. Governar um estado é governar para as pessoas, é governar com gestão que dê resultado, com muita seriedade e tomando muito cuidado porque hoje, lamentavelmente, o que a gente vê a toda hora é que há uma certa mistura entre os interesses públicos e privados e acaba virando alguns negócios. Então, eu não gostaria que a gente utilizasse, vamos dizer, tivesse qualquer conotação nesse sentido. Em relação à hidrovia, é fundamental que a gente desenvolva o transporte por hidrovia, que é muito modesto ainda. Nesse momento, inclusive, com o problema do Rio Tietê, o nível do Rio, não está nem havendo transporte, está havendo um problema momentâneo que é uma situação de crise, mas há necessidade, realmente, nós utilizarmos muito mais a hidrovia. Eu visitei, a última vez que estive aqui, o estaleiro, realmente, uma instalação nova, produzindo barcaças, enfim, e é muito interessante que esse é um setor que, sem dúvida nenhuma, está na vocação do Estado de São Paulo, 60% da produção sul-concoleira do Estado de São Paulo, essa região de Aracatuba, ela é produtora, ela já foi, teve o seu período de pecuária, hoje migrou para a cana, é uma região que tem um número significativo de usinas e açúcar, e você ter a possibilidade do transporte hidroviário é fundamental, não tem a menor dúvida, a hidrovia, todos os modais de transporte, quer dizer, o Estado de São Paulo, ele tem que ser estudado na sua eficiência máxima, na sua logística, e aí você tem que utilizar todos os modais e você tem que, vamos dizer, ter um entrelaçamento entre os reversos modais que já se iniciou, mas tem muita coisa que pode se melhorar entre rodovias, ferrovias, hidrovia, aeroportos, enfim, portos, tudo isso tem que haver um entendimento, tem que se falar todos esses sistemas modais do Estado de São Paulo para buscar a melhor eficiência possível. É interessante essa colocação da visão não de negócio de um Estado, mas eu gostaria de deixar uma pergunta então, Paulo Skaff, com relação ao seguinte, a visão parceria público-privada, a favor ou contra, porque em uma parceria público-privada visa-se lucro, e não que o lucro seja ruim, mas de qualquer forma ainda assim é negócio. Por exemplo, questão de água, falou aí da hidrovia TGT Paraná, está com um nível mais baixo. A Sabesp, uma indústria, uma companhia que tem investidores privados e gera lucro, qual é o papel, qual a sua postura com relação a essas parcerias público-privadas, enquanto então um futuro candidato a gerir o Estado de São Paulo, seja de uma forma mais política ou de uma forma mais gestora administrativa, qual é a sua posição sobre as parcerias público-privadas? A PPP, a parceria público-privada, não tem nada a ver com a Sabesp. A Sabesp é uma autarquia, ela tem a maioria das suas ações do governo do Estado de São Paulo e tem outras ações que são distribuídas, vendidas, a Bolsa de Valores, inclusive tem investimentos, investidores estrangeiros. A Sabesp, por ter, por ter como maior acionista o governo do Estado de São Paulo, ela tem sim uma obrigação com a sociedade, uma obrigação diferente de uma empresa que é totalmente privada. Mas, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, a Petrobras também tem essa conotação. Mas vamos falar da Sabesp. A Sabesp é uma empresa que, por exemplo, ao longo dos últimos 10 anos, ela distribuiu dividendos em torno de 5 bilhões 4,7 bilhões de reais, o que, na minha opinião, foi errado. Eu, como presidente da Fiesp, como empresário, eu sou o estimulador de lucro. O lucro pode ser o resultado do bom trabalho. O lucro honesto, correto, é saudável, é bom. A Sabesp, o problema não é ter lucro, é ter distribuído lucro. Porque, na verdade, uma empresa como a Sabesp, que ela tem a maioria do seu capital, o seu maior acionista, do governo do estado de São Paulo, que há 10 anos faltou água em São Paulo, e ela tem grandes investimentos que são necessários serem feitos, porque há um vazamento, um desperdício. A Sabesp capta nas represas, nos rios, 3 trilhões de litros de água. E ela desperdiça 1 trilhão em vazamentos das suas tubulações. É lógico que isso é uma necessidade de investimentos para trocar essas tubulações de 30 anos, 40 anos, enfim, que estão vazando para todo lado, além do desperdício da água ali que se capta. Além disso, sempre vazamento de água dá prejuízos, porque pode dar problemas de subsolo, enfim, causa muitos danos. A Sabesp tem, ela trata aproximadamente de 50, 60% do esgoto que capta. Então, quando estala o esgoto em uma residência, ela deixa de cobrar só água para cobrar água e esgoto e dobra o preço da compra. Só que ela teria que ter a obrigação de tratar esse esgoto e não jogar diretamente nos rios. Ela joga no Tietê, ela joga na Billings, ela joga na Guarapiranga, poluindo os nossos rios. Então, é um outro problema. Ela teria que investir no tratamento. E assim como também investir no aumento da captação nos reservatórios. Esse reservatório São Lourenço do Vale do Ribeira, que está sendo feito agora às pressas, é um projeto de muitos anos, já poderia estar pronto. Então, a questão da Sabesp ter distribuído dividendos foi um erro. Não deveria ter distribuído, porque uma empresa quando necessita investimentos, e principalmente uma empresa como a Sabesp, que tem o seu acionista majoritário, o governo de São Paulo, não pode priorizar a distribuição para os acionistas. A lei da S.A., quando o Fallen e obriga a distribuição de 25%, a Sabesp distribuiu mais do que 25%, e mesmo os 25%, quando você tem necessidade de investimento, você faz um plano de investimento, aprova na Assembleia, uma vez aprovado, te desobriga a distribuir os 25%. Em relação a PPP, a parceria público-privada, não é que visa lucro. A PPP é o seguinte, o Estado, quando ele não tem recursos no seu orçamento para os investimentos necessários, e é muito correto, ele tem instrumentos como concessões, PPPs, que são muito saudáveis. Então, a PPP, você tem que fazer uma obra pública em cujo investimento não daria um retorno ao investidor. Nenhum privado vai investir dinheiro, correr risco para não ter lucro. Então, a PPP, a parceria público-privada, pressupõe o Estado garantir, por exemplo, se for uma rodovia que um privado vá construir e que o movimento daquela rodovia ainda não daria uma receita de pedágio suficiente para dar um bom retorno e não estimularia nenhum investidor. Então, a PPP, o Estado, garantiria um movimento mínimo, entendeu? Até que se ativa esse movimento. E algumas PPPs chegam um dia que atingem, e muitas não atingem nunca. Então, sempre o Estado fica aportando. Mas é uma forma de você alavancar os investimentos. E tem as concessões. E existem dois tipos de concessões. A concessão onerosa e a concessão pelo menor preço. Eu sou contra a concessão onerosa e sou a favor da concessão pelo menor preço. O que é onerosa? é quando você dá uma concessão, por exemplo, de uma estrada e a uma empresa privada e cobra um valor, um prêmio. Aquele valor, a empresa que pagar o maior valor para o governo, para o caixa do governo, ganha. Então, essa que pagar um grande valor vai cobrar altos pedágios. Isso é o que acontece nas rodovias de São Paulo. Lá atrás, o governo de São Paulo, quando privatizou, quando, perdão, quando é bem uma privatização, é uma concessão. quando deu as concessões a essas empresas, recebeu uma bolada de dinheiro, em compensação, essas empresas que investiram acabam cobrando e penalizando a população com pedágios caros. Então, eu sou a favor da concessão pelo menor preço. É aquela que ganha a concorrência, não aquele que der a maior bolada para o governo, que entra naquele saco sem fundo e no final aquele dinheiro se perde, mas sim, aquele que cobrar o menor valor de pedágio para que as pessoas, para que a população seja bem atendida e, lógico, não é porque tem uma concorrência de menor preço de pedágio que não vai ter obrigação de investimentos e de qualidade de serviço. Isso é condição normal do contrato de concessão. Perfeito. Nós vamos encerrando esse bloco e ir para o bloco de encerramento, deixando uma pergunta no ar, que é o assunto que eu sei que você, Paulo Skaff, gosta mais que a educação. Muitos dos meus colegas da construção civil reclamam um pouco dos treinamentos técnicos não ter sido voltados para a construção civil aqui na nossa região de Aracatuba. O que a Fiesp e o Ciesp tem para trazer para a nossa região com relação ao treinamento da mão de obra para a construção civil e, de uma maneira geral, como treinar o pessoal de nível técnico para termos pessoas de bom gabarito para trabalhar em nossas indústrias. Responde isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Aracatuba S.A. no bloco de encerramento essa semana com o Paulo Skaff, presidente da Fiesp. A pergunta que nós deixamos no último bloco é com relação a um assunto que eu sei que é do seu maior interesse, que você gosta, porque a gente vê os investimentos nas escolas SESI e SENAI. Não é isso? Existe uma... A turma da construção civil aqui da nossa região, Paulo, reclama demais com relação à falta de treinamento da mão de obra para a construção civil. O que vai melhorar, vamos dizer, com o gestor pensando em treinar mão de obra técnica para o Estado de São Paulo? Teremos bons profissionais, teremos boas escolas técnicas e como será a educação no Estado de São Paulo caso você fosse gerir esse Estado? Bom, aí eu tenho que responder no presente. Sim. Eu hoje sou presidente do SENAI e eu garanto que toda demanda que houver de mão de obra para a construção civil, o SENAI irá atender no treinamento para os cursos... Já fica a minha reivindicação. ...que nós fazemos. O SENAI hoje na região de Araçatuba tem aproximadamente 10 mil matrículas não é só para a construção civil. Mas a construção civil ela pode ser atendida nos cursos que nós fazemos. Quer dizer, o que o SENAI forma? É pedreiro, carpinteiro, pintor, armador, marceneiro. Nessas áreas da construção civil se forem aí que faltam falta mão de obra eu digo a você aqui que nós abriremos o número de matrículas que for necessário gratuitamente para atender a demanda. O que muitas vezes acontece é que faltam candidatos ou seja, pessoas que queiram trabalhar na construção civil. Aí as empresas é que precisam criar aí estímulos para que as pessoas queiram trabalhar na construção civil. Mas do que diz respeito a mão de obra formada na construção civil o SENAI ele já atende o setor da construção civil mas se identificado que não está sendo suficiente se de um lado nós tivermos candidatos pessoas dispostas a trabalhar na construção civil e de outro lado empresas expostas a contratá-los eu garanto a você que eu não vou deixar ninguém perder a oportunidade de um bom emprego e nenhuma empresa deixar de ter um bom colaborador por falta de formação profissional. O número de matrículas que for necessário aí fica essa lição de casa para você você me identificou que tem uma demanda me diga qual aonde quanto porque eu imediatamente vou tomar as providências necessárias aí no sentido do SENAI tomar essa providência isso não precisa ser para o futuro não a gente resolve no presente. Perfeito. E Skaf tem uma questão voltando só ao que você colocou Rodrigo SENAI e SESI são de fato são exemplos de educação tenho lá profissionais formados nessas escolas e são fabulosos o que faz dar certo a educação? O que que faz por que dá certo qual que é o modelo de sucesso e por que que isso não acontece na escola pública? Por que que o sucesso não acontece? Por que que falta? Qual que é a ponte que tem que ser feita? Por que que a escola pública do Estado não funciona pela mesma não consegue entregar uma qualidade de ensino? Por que que o Estado não entrega qualidade na segurança pública? Por que que o Estado não entrega qualidade na saúde pública? Por que que o Estado não entrega qualidade na eficiência no sentido de velocidade nos investimentos de infraestrutura pública? Enfim existe um problema de gestão gravíssimo no Estado quer dizer na verdade a preocupação de inaugurar uma escola é no momento que inaugura a escola parece que a notícia saiu e acabou o problema a escola não adianta existir uma escola que crianças frequentam e não aprendam não adianta você não ter consideração respeito e até eu diria admiração por educadores o educador é uma pessoa especial você deve tirar um chapéu para um professor para uma professora respeitá-los o máximo e o que você observa nas escolas do Estado é crianças que frequentam tem a aprovação automática passam de ano não aprendem nem sempre os professores são respeitados ou até estimulados falta infraestrutura falta o melhor treinamento até para os professores que por falta de uma atenção para esse professor muitas vezes não tem nem oportunidade para estarem se atualizando enfim então isso é gestão e na saúde você vai na saúde você pega uma região que não faltam leitos não faltam médicos não faltam isso e é mal atendido por quê? falta a gestão a segurança pública a Polícia Militar de São Paulo são 100 mil homens a Civil são 34 mil e tem mais 35 mil na administração são 170 mil pessoas que trabalham na Secretaria da Segurança tem 17 bilhões por ano no orçamento de gasto por que as pessoas não têm segurança? na educação voltando para a educação o Estado tem entre ensino básico e superior e técnico aproximadamente 40 bilhões de reais por ano então o que precisa realmente é mudar o jeito de se tratar as coisas o Estado tem que ter eficiência você se sair tiver agora o furto de um automóvel tomara que não aconteça mas se você for a uma delegacia e depois sair dessa delegacia e entrar numa agência de um banco você vai sentir que nessa delegacia ou numa instituição do Estado uma repartição pública do Estado você está vivendo 1980 e quando você entra numa agência bancária numa empresa moderna você está em 2014 a sociedade está em 2014 o Estado tem que vir para 2014 e vir para 2014 significa inovação tecnologia simplicidade desburocratizar fazer com que a vida das pessoas seja fácil o Estado não pode atrapalhar a vida quem quer produzir quem quer trabalhar do bom cidadão o Estado tem que dar o exemplo tem que cumprir suas obrigações e normalmente o mais encrenqueiro aquele que inventa mais complicação na vida das pessoas é o próprio Estado então isso tem que mudar o Estado tem que ser um facilitador tem que ser a prestação de serviço público tem que ser exemplar e isso você vai me perguntar agora mas isso é possível é lógico é possível se não for possível então o que adianta você ter a participação do Estado em alguma coisa para aceitar que a participação do Estado tem que ser ineficiente e quando você fala ineficiência falha de gestão vai inclusive a falta de controles que permite a corrupção então você vai ter que aceitar que não tem jeito nada pode ser feito contra a corrupção a ineficiência a falta de retorno para as pessoas absolutamente tem que fazer sim é possível que se faça e se não fosse por isso eu quero lhe dizer se eu não enxergasse que há realmente um forte trabalho que pode ser realizado eu não aceitaria esse convite do PMDB para me colocar como um pré-candidato se eu não vislumbrasse um futuro caso haja oportunidade de poder prestar um serviço ao meu Estado e ao meu país nós estamos encerrando o nosso oração do BSA Paulo eu gostaria que você deixasse um recado então para quem está vendo que vai ser o pessoal que vai te empregar caso você postule a gente sabe que vai postular o cargo de administrador do Estado de São Paulo falando para essa câmera aí na frente o que você vai ter de diferente enquanto um gestor à frente de um cargo político para transformar o Estado de São Paulo numa máquina de eficiência total eu não posso pedir esse emprego que você está dizendo que isso significaria pedir votos e eu estaria contra a legislação eleitoral mas o que eu posso falar é que eu aprendi na vida que melhor do que um milhão de palavras são exemplos eu fui quando fui candidato a presidente da Fiesp e como presidente da Fiesp SESI SANAI candidato no Siesp eu não vim aqui em Aracatuba nem a região de Aracatuba nem fui a Andradina a Mirandópolis que estavam fechando escolas e prometi nada não prometi que ia fazer reabrir escolas construir escolas novas fazer ensino em tempo integral fazer ensino médio que o SESI não tinha faculdades cursos do SANAI ampliar as vagas modernizar as escolas brigar para baixar o preço da conta de luz de todo mundo brigar para menos impostos eu não fiz essas promessas no entanto o tempo mostrou que isso tudo foi feito então eu gosto muito mais de um exemplo do que um blá 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 sem fim porque todos nós estamos cansados aliás eu entrei na política pela primeira vez me filiei a um partido político há quatro anos porque eu como milhões de pessoas só vinha reclamando dos políticos até um dia que eu descobri que não adianta ficar de fora reclamando você tem que entrar e fazer de um jeito diferente e é isso que me fez entrar na política perfeito Paulo nós vamos encerrando Aracatuba S.A. Paulo Skaff foi um prazer enorme tê-lo aqui com a gente deu uma aula aí para nós de índole gestão muito obrigado e o que eu acho mais importante dessa história como um todo chega de promessa mais ação menos promessa eu acho que está aí o grande diferencial seu Paulo Skaff parabéns muito obrigado parabéns a você Rodrigo a você Caíto e a todos que nos acompanham muito obrigado e oportunidade de estar aqui críticas e sugestões contato arroba aracatuba.com.br é sempre um prazer enorme estar contigo Caíto pode encerrar legal valeu Rodrigo bom papo 10 Skaff muito obrigado e vocês até a próxima até o próximo nosso BCA